olá pessoal muito boa tarde a todos meus amigos do youtube pessoal hoje vim cortar aqui um cacho de banana que já está no ponto primeiro estamos achando esse que está muito bonito também quero que vocês vejam aí o tamanho do pé o tamanho do cacho vou cortar esse mangará para ela engrossar logo está no ponto de cortar o mangará a gente vem aqui e quebra o mangará para quem não sabe isso aqui também é comestível pessoal isso aqui é refogado com alho com a cebolinha nunca fiz mas disse que é muito bom um dia ainda vou experimentar fazer essa culinária do coração da banana ok meus amigos então essa é a dica como engrossar banana falei como fazer a sua banana engrossar rápido ok 3 4 meses está no ponto de tirar essa aqui já está com 2 vezes mais ou menos mais ou menos 2 meses para frente é espero eu colher ok agora vamos colher esse cacho aqui ó aqui do lado olha como está pessoal se não fosse esse muro aqui do vizinho eu acho que esse cacho de banana venha caindo porque está enorme olha só detalhe mostrar para vocês aqui ó eu não cortei o coraçãozinho dele está bem miudinho aqui ó ele vai crescendo vai crescendo até ficar miudinho mas ele está no ponto e tirar e tirar antes de madura isso aqui mas a madura aqui ele vai despencar tudo entenderam então eu tenho que tirar ele daqui tá encostado aqui na parede é vou tentar cortar ele depois eu mostro para vocês vou mostrar cortando ele porque eu estou sozinho aqui de uma mão só não consigo de uma mão só não consigo dirá ele é só que isso é muito grande muito pesado ok quando eu cortar ele eu mostro para vocês tá bom até já olha aqui pessoal já dei uma uma pau pau cansada nele ali nos caules ele arreio aqui então estou mostrando para vocês de pertinho opa vou segurar aqui não vai cair pessoal olha o tamanho desse cacho de banana olha o tamanho da penca pessoal já começando a riar vou soltar aqui opa ai 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 acho que ele do chão não vai passar pronto agora já está próximo olha o tamanho dessa penca nossa está bem de pertinho cada banana beijo deus olha só parece aquela banana da terra olha que lindo pessoal que caixa de banana maravilhoso vou botar uns 50 quilos esse caixa de banana mas eu vou pegar assim mesmo tem que levar lá para dentro então continua riando então pessoal quem gostou desse pequeno vídeo é encerra o vídeo por aqui logo é deixe seu like deixe seu comentário se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito se inscreva no canal seja muito bem vindo terei o maior prazer de ter você aqui comigo ok meus amigos meus amados muito obrigado mais uma vez por esse pequeno vídeo e fiquem todos com deus um beijo no coração de todos